Música Tomamos o objetivo bravo. Música Arcelerante aérea! Logo ali! Música Avistei um barco! Siga em frente e capture o objetivo final. Aquilo é mesmo um barco! Marca o inimigo avistado! Controlamos todos os objetivos. Elimine os inimigos para garantir a vitória. A gente tem que ser prometido! Este terreno é nosso, mas não pare! Precisamos defender o objetivo! É um soldado de choque! Perdemos o objetivo eco. Acontece o objetivo! A gente tem que ser prometido! Queima da meia! Seu objetivo! A gente tem que ser prometido! Avistei um contra-torpedeiro Tomem cuidado Munição, peguem Perdemos o Objetivo Charlie Perdemos o Objetivo Charlie Essa munição é pra vocês! Atenção, rapaz! Atenção, rapaz! Perdemos o Objetivo Echo Ali tem uma vetralhadora! Atenção, rapaz! Artilharia antiaérea! Ali! Atenção, rapaz! Atenção, rapaz!